Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, seu pai, seu avô Já adotando um cachorro, já pega sem um do outro E não dá nem pra negar O nosso speg é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você na sua, eu na minha, tem saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você na sua, eu na minha, tem saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Já namorou, noivou, já morou junto, largou Já conheci sua mãe, seu pai, seu avô Já adotando um cachorro, já pega sem um do outro E não dá nem pra negar O nosso speg é de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você na sua, eu na minha, tem saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você na sua, eu na minha, tem saudade de campainha Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida